Fala meu camarada e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro, meu camarada, minha camarada, estamos chegando com tudo na manhã dessa terça-feira, cheio de notícias e de informações pra você. Notícias e absurdos, cara. Aconteceram umas coisas aí, os caras estão querendo dar um golpe no Flamengo, então acompanha o vídeo inteiro pra ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Mas antes, deixa eu te perguntar, você já fez a sua parte? Não fez a sua parte ainda? Cara, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito, inscreva-se. Mano, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. O nosso canal aí tá engajado em causas solidárias e quanto mais inscritos a gente ganhar aqui no nosso canal, fica mais fácil da gente conseguir fazer as coisas. Por exemplo, no último domingo nós estivemos nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, na comunidade do Caju, no Complexo da Maré e lá em São Gonçalo, em Venda da Cruz, distribuindo ovos de páscoa pras crianças, foi bem legal isso. Na outra semana passada a gente distribuiu mais de 120 cestas básicas e hoje, 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 8 horas da noite, eu já quero contar com vocês, porque vai ter uma live super especial no Coluna do Fla com todos os canais rubro-negros. Eu, o Papa, o Gustavo, o Deco, o Rafa, o pessoal da Urubucan. Mano, todo mundo vai estar lá, as meninas vão estar lá, o Zopilot vai estar lá também. Vai ser uma live com todos os canais. Mas para que essa super live vai ocorrer? A gente vai disponibilizar ali um QR Code, um número de conta, onde as pessoas vão poder fazer doações. E essas doações, os valores arrecadados, vão ser distribuídos, vão ser comprados e distribuídos cestas básicas. Mano, muito legal. Eu estou participando disso com muito prazer e eu quero todo mundo, hoje, 8 da noite, ligadinho, todos os canais rubro-negros vão passar aqui no nosso, provavelmente vai ser passado no Redação Nino, beleza? Vamos falar do que está acontecendo aqui no Mengão. Eu já começo o vídeo falando da situação do Edson Cavani e do Luiz Soares. O que é isso? Os dois no Flamengo? Como assim? Espera, ontem o Jorge André Arrascaeta deu uma entrevista na Flá TV, como todos os dias vem tendo entrevistas, quase todos os dias entrevistas com algum jogador. Ontem foi o dia do Arrascaeta falar. E daí, o Arrascaeta, naquela resenha ali e tal, foi perguntado sobre a possibilidade do Cavani vir para o Flamengo e tal, o que ele achava, porque algo incomum que os dois têm são aí a seleção uruguaia. E daí o Arrascaeta falou tanto do Luiz Soares, tanto do Cavani. Ele disse que gostaria muito de ver o Cavani jogando na seleção, jogando no Flamengo, e que, além disso, de gostar de querer o Cavani jogando no Flamengo, ele citou que o Cavani estava no final de contrato e, além de estar no final do contrato, o Cavani iria mandar uma mensagem convidando o Cavani para o Flamengo. E também falou que iria mandar uma mensagem convidando o Luiz Soares. Mano, vai convidar, a gente sabe que não é uma negociação fácil. A par de negociação. Vamos deixar a negociação aqui do lado agora. E eu queria saber de você. Se você pudesse escolher um dos dois para vir para o Flamengo, Soares ou Cavani, quem você traria para o Mengão hoje? Luiz Soares ou Edson Cavani? Coloca nos comentários aí, por favor. É muito importante o seu comentário. Vamos falar agora da situação aí envolvendo os salários. O Léo Burlar, do UOL, junto com alguns outros jornalistas, trouxeram uma matéria aí falando um pouco sobre essa questão de salários. Galera, eu vou explicar a vocês o que acontece. Ele falou que o Flamengo internamente, a matéria diz isso, né? Que o Flamengo se movimenta para conversar com os jogadores sobre redução de salário. Ainda não há uma confirmação de que o Flamengo vai ter que reduzir o salário do jogador. Ainda não há um martelo batido. Eu acredito que esse mês ainda todo mundo receba normal. Mas há uma preocupação interna na parte do Flamengo. Vou contar a vocês por que existe essa preocupação interna. Existe essa preocupação por conta do quê? Você não sabe quando o futebol vai voltar. E ainda tem o lance que eu trouxe ontem aqui no canal, do Fluminense fazendo essa palhaçada, tentando adiar a volta. Já tem aquele outro lance que também eu trouxe ontem no canal, do Flamengo estar aí perdendo muito dinheiro com a não bilheteria, com os jogos, os possíveis jogos que serão de portões fechados. O Flamengo vai perder mais muito dinheiro caso a Libertadores não retorne nem tão cedo. Então tudo isso, tudo isso que vem se passando, vem preocupando o Flamengo. Que já começa a estudar internamente a possibilidade de ter que reduzir o salário dos jogadores. Eu até pergunto a vocês isso. Você, torcedor, é a favor ou você é contra que reduza o salário do jogador? Que chame o jogador para uma conversa, que entenda também a situação do jogador, que entenda a situação do clube. Eu queria saber de você. Você é a favor ou contra a redução de salário do time, já que a gente está parado, não está conseguindo faturar, só se o torcedor está caindo, patrocinador e a Adidas, no caso, atrasando o pagamento? Coloca nos comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês. E antes de falar sobre a seleção, a seleção, eu estou com a seleção na cabeça hoje, acordei com a seleção na cabeça. Antes de falar sobre esse golpe que os clubes paulistas estão tentando aplicar ao Flamengo, eu vou explicar para vocês agora o negócio da Adidas. Eu falei para o patrocínio, eu vou falar, o Flamengo já marcou já para os próximos dias uma reunião com a Adidas, tentando aí aparar as arestas, meio que consertar aí essa situação. Ficou uma situação um pouco chata, ter vazado aquela notícia de que a Adidas não estava pagando e tal. Deu um ar de que a Adidas estava querendo dar um calote no Flamengo. Obviamente, isso aí é óbvio, uma empresa do tamanho da Adidas não vai dar um calote no Flamengo. Isso aí é certo. Os caras não vão dar um calote no Flamengo, os caras são muito grandes, os caras são muito estruturados. Isso aí não vai acontecer. O que aconteceu foi a fase que veio e pegou todo mundo de surpresa. É claro, é claro, aí é uma outra questão, é claro que a Adidas deu uma vacilada, na minha opinião, pelo número de camisas que vende do Flamengo. Não poderia ter pago no dia, poderia ter adiantado se quisesse. Mas o presidente Rodolfo Landini já está marcando para os próximos dias uma reunião com os representantes da Adidas para poder aparar essas arestas aí e ficar tudo resolvido entre clube e fornecedora de material esportivo. Beleza? Vamos falar agora sobre isso, rapaz. Foi o maior absurdo que eu li nos últimos dias. Não, na moral, o maior absurdo que eu li nos últimos dias. Segundo aí saiu no Flar Resenha, mano, os clubes de São Paulo estão estudando aí, mandaram uma proposta, o que mais me admira é isso, que não foi só os clubes de São Paulo, foi os clubes aí de quase todo o Brasil, mandaram para a mesa da CBF para ser estudado a possibilidade do campeonato brasileiro ser só disputado em São Paulo e sem torcida. E daí a CBF disponibilizaria hotel, disponibilizaria centro de treinamento, disponibilizaria tudo para os clubes, mais o campeonato seria disputado única e exclusivamente em São Paulo. E da onde é que vem o absurdo, Flazuíra? O absurdo. O golpe é por quê? O campeonato todo disputado em São Paulo você vai ter um desgaste maior porque os jogadores vão ficar confinados todos em São Paulo. A ideia dessa proposta, nem da CBF, a ideia dessa proposta é qual? É não ter que ficar jogador pegando voo. Beleza? Até aí tudo bem. Não ter que ficar viajando e tal. Cara, até aí eu estou solto a favor. Mas vamos lá. São Paulo é a casa dos nossos quatro maiores rivais, então eles estariam jogando em casa. Não tem esse negócio porque os jogos seriam naquele estádio do Barueri, seriam lá no estádio do Bragantino, seriam nos quatro, no Morumbi, na Vila, no Arena Corinthians e no... Morumbi e Vila, Arena Corinthians e do... Ai, o Allianz Parque seria só na casa dos caras nos jogos. Ah, mas não vai ter torcida, é campo neutro. Irmão, mas o cara já conhece o gramado. O Allianz Parque agora é a grama sintética. Absurdo isso. Horroroso, horroroso, horroroso. Essa proposta. E daí, seria assim, jogos quarto e domingo, normal, né? Meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, e os jogadores ficariam por lá mesmo, confinados lá, em hotéis e treinando, enfim. Mas, alguns absurdos. São Paulo é a cidade hoje onde tem mais casos no Brasil. Você vai botar o jogador para lá? Não, é isso mesmo? Você vai pegar o jogador, colocar o cara lá, no lugar onde tem mais casos. Você vai pegar a imprensa do Brasil inteira, vai deslocar para lá, onde tem mais casos. Então, gente, eu achei, assim, de um absurdo muito grande. A Globo ainda não se posicionou sobre isso, porque a Globo tem que aprovar, porque tem o direito do campeonato, ela tem que aprovar isso, e o Flamengo já se mostrou contra. E, mano, está certo. Estão querendo dar o golpe no Mengão. Até queria que vocês comentassem, por favor, isso. Não deixem dar o golpe no Mengão, por favor. Comentem. Não deixem dar o golpe no Mengão. Eu vou dar coração para todo mundo que comentar isso. Não deixem dar o golpe no Mengão, porque é um golpe que estão querendo fazer com o Flamengo. Isso é um absurdo o que estão querendo fazer. Pega o Campeonato Brasileiro, joga todos em São Paulo, fica cômodo para os clubes de São Paulo. Os jogadores dos clubes de São Paulo não vão precisar ficar em hotel, vão para suas casas descansarem, suas famílias. E os jogadores dos outros clubes, todos vão ter que ficar confinados em hotel lá. Só Deus sabe por quanto tempo. Então, eu acredito que tomara que a CBF não deixe isso acontecer. Eu quero muito que o futebol volte dentro de uma responsabilidade, dentro de um cabimento. Assim, eu não quero não. Certo? Rapaziada, agradecer a vocês por tudo. Não esqueça hoje, 8 da noite, nos canais Rugro Negros, essa live bem legal, falando tudo sobre o Flamengo e uma live solidária, onde você vai poder doar cestas básicas. Vai ser muito bacana. Tá bom? Obrigado por tudo, rapaziada. Tamo junto. Valeu. E é nóis. Tchau.